Fala galera, se você quiser aprender a fazer um piso caseiro em cima da tua cerâmica velha que tá aí em cima da tua ardosa Um piso blindado assim, impermeável a água assim, ó Olha aí, mozão Dona Henrique, quinte detalhes Que depois é só você vir aqui, ó, passar um pano bem fácil E você consegue secar ele Quer aprender esse passo a passo que ficou o que, mozão? Muito linda! Não perca, galera! Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos Pra mais um vídeo daquele jeitão, ó Foguetão O vídeo de hoje é algo que vai te agregar muito Devido que o pessoal tá me pedindo pra fazer vídeo sobre piso, né? E a gente tá trazendo uma série de vídeos pra que você não precise quebrar a sua casa E renovar o seu piso cerâmico, a sua ardosa Você que tá no contra-piso alisado, dá pra fazer o que eu vou te ensinar hoje Então é um vídeo bem legal Isso que eu vou te ensinar você pode fazer tanto no piso quanto na parede, tá? Isso aqui faz parte da série dos vídeos que nós estamos trazendo Isso aqui é um cenário, tá galera? Onde a gente faz os nossos vídeos aqui A gente ocorre nossas edições aqui Então esse piso é próprio pra gente levantar conteúdo pra vocês E o pessoal me pediu cor única Eu já trouxe dois pisos diferentes Um marmorizado e outro com mandala Eles falaram Denis, faz uma cor única Um tom daquele jeitão da WDC E devido aos comentários lá A gente trouxe essa cor aqui hoje, ó, tá? É uma cor cinza Isso aqui é uma tinta piso branco Eu pigmentei com pigmento xadrez E cheguei na cor cinza O cinza, você faça o cinza que te agradar Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos pintar, tá? Aqui, por cima Isso aqui é uma tinta piso, tá? Ela ancora direto em cima do piso, tá bom, galera? Então não há necessidade de a gente aplicar um promotor de aderência Porque é uma tinta piso, tá bom? Então ela já ancora direto aqui em cima, ó Olha o tom de cinza que tá ficando Lembrando que, ó, o secar ele fica mais escuro um pouquinho, tá bom? Depois da segunda demão E a gente vai estar trazendo uma cor única pra vocês Mas vocês sabem que aqui no meu canal Sempre tem novidade no final do vídeo, né? Então não pule o passo a passo Pra você aprender como é que vai ficar A gente vai botar o chão todo cinza E na hora de fazer as divisões aqui Você vai ter a cereja do bolo Que é algo que vai destacar bem esse tom de cinza Então o que eu vou fazer? Vou dar duas demãos desse tom E vou trazer o que a gente vai aprontar aqui em cima Lembrando que cor, cada um faça a cor que quiser Aqui a gente só tá trazendo a técnica pra vocês Então eu vou dar duas demãos e já volto A primeira demão fica assim, tá? Mas é bom sempre dar duas demãos Mesmo que a cobertura seja perfeita Mas pra que tenha uma película, né? De tinta aqui legal Então, ó Tô vindo pra segunda demão Como vocês estão vendo aí Dependendo da marca que você comprar de tinta piso É boa que ela seca rápido, tá? Duas horinhas depois você já consegue aplicar a outra demão E olha que cinza bonito Esse cinza foi eu que fiz, tá? Olha que cinza bonito, né? Depois de seca ele vai ficar assim Igual eu falei pra vocês, ó Ele escurece um pouco E vou aplicar aqui E já já a gente vem mostrando o que nós vamos aprontar aqui pra vocês E como é que ficou, tá? Tão cinza, duas demãos Pronto, ficou com aspecto até de cimento queimado, né mozão? Assim, a tonalidade É, só faltou mais manchamento, tá? Mas ficou bem bonito, né? O que tá na moda hoje, o tom cinza Se você quiser ele monolítico assim Você deixa ele da forma que tá E aplica o verniz PU aqui em cima Pronto, você vai ter brilho e proteção Se você não quiser A gente vai dar mais de uma dica, tá? Essa canetona aqui é opcional, tá? Vem de várias cores Eu só encontrei no Rio de Janeiro Preta, vermelha, azul Não encontrei branca nem dourada Eu queria botar uma branca aqui ou uma dourada Só que não tem, eu vou botar preta Mas aí você pode ver Se você consegue outras cores, tá? Isso aqui é só uma opção, tá, galera? Ninguém tá mandando você pintar dessa cor E nem fazer o que eu tô fazendo Tá bom? Aqui a gente levanta o nosso conteúdo E mostra pra vocês Se agradar e você achar que agrega Você faz Se não Você só olha Olha aí, ó Tá vendo? Aqui já o canetão Vou fazer linhas horizontais e linhas verticais E depois vou aplicar um brilho aqui Pra vocês verem como é que fica, beleza? Então vou adiantar essa parte aqui e já volto Tá, já fiz as linhas verticais Vamos fazer as horizontais Depende muito do ângulo que você vê, tá? Então eu utilizo uma trena, uma régua E o canetão, tá? Essa caneta permanente Ela não sai Ainda mais depois que eu der o verniz de poliuretano aqui em cima Aí que não sai mesmo, tá? Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó E risco Apoio a mão aqui, ó E risco É bom ser pra você passar mais de uma vez Que aí você O que que ocorre? Você vai ficar com ele bem escuro, tá? O traçado bem escuro Denis, eu queria o meu branco Então, eu tenho que achar um canetão branco, tá? Eu queria o meu dourado Acho um canetão dourado Ou então bota a fita e faz no pincel, tá? Com a cor que você quiser Vou tirar esse aqui Que você já vai ver Já vai ter uma percepção de como fica Olha aí Aí você já começa a ver um piso Beleza? Então eu vou terminar essa parte aqui e já volto Olha como é que fica Se você curtir um piso fosco É só você aplicar uma resina fosca Ou um verniz fosco, tá? Aqui ele tá cru Mas ainda tem que aplicar uma proteção Pra garantir mais o trabalho Apesar de ser uma tinta piso, tá bom? Mas olha como é que já ficou lindo Nesse tom de cinza Só que a gente sempre vai além disso Deixa nos comentários aí Se você gosta dele mais fosco Ou se você gosta dele mais brilhante Que agora a gente vai trazer A segunda opção pra vocês Como eu falei Cada um utiliza o que quiser utilizar, tá bom? Ó, tenho aqui verniz, tá? Ó, vou botar um pouco de verniz aqui Pra vocês poderem estar vendo Ó, um pouquinho de verniz aqui Só pra vocês entenderem o conceito Do que eu vou fazer Tô utilizando o verniz da UdUd, tá? É um verniz de poliuretano A base de água Você vai encontrar no site www.escutoveio.com, tá bom? E vou deixar um cupom de desconto Na descrição do vídeo aí pra vocês Ó, botei um pouco de verniz Se eu aplicar só o verniz Eu já tenho um brilho O cinza com o brilho Mas eu quero um perolado Porque eu não tô criando Um piso caseiro Então eu vou criar o piso Do jeitão da WDC Tô utilizando aqui, ó Pérolas, tá? Isso aqui é branco, tá? Ó, pérolas branca É a cor pérola mesmo Ó, você encontra no Mercado Livre Se eu não me engano No escuto velho tem também Não tenho certeza Mas no Mercado Livre você encontra Dennis, mas isso aí agora vai ficar branco Não, não vai ficar branco Eu não botei muito Eu não carreguei É... Vai ficar translúcido, tá? O verniz ficou translúcido Porém agora ele vai ter uma cor perolada Que eu vou mostrar pra vocês, ó Olha aqui agora Agora com o rolinho a gente vem, ó Pega aqui, ó Eu vou mostrar aqui pra vocês Bem pertinho aqui Pra vocês vão poder mostrar Ele vai continuar Tão cinza Porém com brilho E umas pérola no meio Que vai dar um brilho totalmente diferenciado Tomara que o celular consiga pegar Tudo que eu tô vendo Ele dá vários pontinhos de cor diferente Depois que secar Você vai conseguir ver mais ainda Mas já tá dando pra ver, ó Um verde Um... Dá, dá várias cores diferentes, tá? Depois que secar Você vai ter mais percepção ainda Então, ó Tô dando várias opções pra vocês Ele cinza comum Se você quiser Você passa só o verniz puro Você vai ter um cinza brilhante Ou faz o que o Denis tá fazendo aqui Que é o cinza perolado, né? A gente sempre se renova E traz sempre coisas diferentes pra vocês, tá bom? Então o que que eu vou fazer? Vou aplicar duas de a mão desse verniz Vou esperar secar E vou trazer uma linda finalização pra vocês Finalização do trabalho, galera Olha o espetáculo que ficou Me diz aí Se você gostou mais dele no tom fosco Ou se gostou mais no tom brilhante, né? Agora deu até um tom de prata Ficou bem coisa linda Mozão Mostrando aí com requinte de detalhe pra vocês Olha aí o luxo que ficou, tá? Piso caseiro, tá, galera? Caseirão Olha aí que top que ficou Show do milhão, ó Parece um piso mesmo real Vou dar um requinte de detalhe aqui Pra vocês poderem estar vendo Olha aí que top, ó Já tô andando aqui em cima, tá? Já tá seco já Olha aqui, pra vocês poderem estar vendo Tem todo um brilho, tá? Tudo um diferencial no piso, ó Olha aí que top Tá vendo aí? Ó E assim, ó Quem é que vai chegar na tua casa E não vai achar que isso aqui é um piso mesmo, né? Um piso comprado Vou mostrar de outro ângulo pra vocês poderem estar vendo Ó Vim aqui da porta da entrada Pra lá, ó Olha aí que top Tá vendo aí? Realmente parece um piso Ó Por cima aqui pra vocês poderem estar vendo Olha aí É uma área bem grande, tá? Que a gente utiliza aqui pra estar gravando nossos vídeos Pra estar replicando pra vocês algo real, né? Assim Uma coisa grande pra vocês poderem estar vendo É um hall com a parte aqui, ó Uma outra parte E fica bem super, super, super coisa linda Eu gostei do resultado, né, mozão? Gostou também, mozão? Maravilhoso Rápido Fácil Sem sujeira Qualquer pessoa consegue fazer E aqui, ó Detalhe Ainda tá impermeável Aqui, ó Água Ó Vou jogar um pouco de água aqui pra vocês poderem estar vendo Olha aí Não acontece nada com a água, tá? Por quê? Porque tem um verniz de poliuretano Ó Agora eu vou secar aqui pra vocês verem Ó Bem sequinho Ó Seco Tá vendo aí? Top de linha Desde já agradeço, galera Like no canal Compartilha o vídeo Se inscrevam Me diz aí qual é a outra cor que você gostaria de ver Qual é o outro tipo de piso que você gostaria de ver Que a gente pode estar trazendo pra vocês E não deixa de comentar qual dos dois você gostou mais Dele fosco Ou dele com brilho Ou dos dois Um abraço a todos Fiquem com Deus E aquele piso verde marmorizado Que agora virou esse lindo piso cinza Ficou o que, mozão? Coisa linda Valeu, galera Galera Tchau Tchau